Se você tivesse o poder de criar realidades, como seria a sua? Para isso, não há uma resposta melhor ou pior. Tudo dependeria das experiências que cada um teve durante sua vida que levaria a tal conclusão. Por exemplo, temos um padeiro que ama o que faz. Se ele tivesse o poder de criar realidades, provavelmente criaria alguma relacionada à sua profissão. Seja uma realidade em que todos amem pães, uma realidade a qual a sua padaria é reconhecida como a melhor por todas as pessoas no mundo. Tais realidades dependem do que o padeiro viveu, de como ele pensa e, em essência, de quem ele é. Sabendo disso, quem foi Takuto Maruki? Bem, ele não foi um padeiro, mas... Embora ele seja um ótimo cozinheiro, ele também foi apresentado para nós como uma resposta aos acontecimentos desencadeados após os eventos de Kamoshida, sendo um conselheiro responsável a princípio por amenizar os danos relacionados à saúde mental dos alunos causados por Akene. A primeira impressão que temos do Maruki é de ser um amigável doutor atrapalhado e bem popular, principalmente com as alunas da Shuji. Não demora muito então para os Phantom Thieves terem conhecimento de suas habilidades como conselheiro e então vão para uma sessão com ele, porque afinal de contas, é de graça. Durante essas sessões, descobrimos que Maruki estava pesquisando bem a fundo sobre psicologia cognitiva. Uma área da psicologia relacionada à cognição, ao coração metafórico das pessoas e, em consequência, ao metaverse. Entrando em uma tangente, mas que vai se explicar depois, eu tenho que dizer que a psicologia cognitiva é um assunto real, inicialmente tratada por filósofos como Aristóteles e Platão de forma bem rasa, mas que com o passar dos anos foi entrando no campo dos estudos científicos como uma fórmula a ser seguida, que eventualmente passou a ser considerada algo muito mais profundo e complexo, pertencente a cada indivíduo com uma singularidade cognitiva própria, tornando-se capaz de analisar como um indivíduo consegue enxergar não só a si mesmo, mas todo mundo à sua volta. Esse campo da percepção do mundo é especificamente abordado na psicologia cognitiva como um processo utilizado para entender o comportamento dos seres humanos, mostrando que é capaz de até mesmo se enxergar ilusões de óptica para aqueles em casos de extrema distorção da cognição, de forma que, embora vejamos a mesma coisa, temos interpretações diferentes daquilo. Um exemplo bem popular e estudado é por meio de conjuntos de pontos. Ao ver essa imagem, é comum interpretarmos que aí há dois conjuntos de três pontos. Porém, outros podem ver a mesma imagem e interpretar como três conjuntos de dois pontos. Ambas as imagens apresentam seis pontos, e a única coisa que muda entre elas é a organização horizontal dos mesmos, sendo capaz de mudar nossa percepção de estímulos visuais e até mesmo sendo suficiente para explicar as distorções de cognições causadas por quem nós somos, o que vivemos, ou até mesmo o que ouvimos de alguém em um vídeo falando e tornando essa percepção um pouco mais incrível. E por mais simples que soe, em uma história como Persona 5 Royal, todo conceito de cognição é levado ao extremo, de forma metafórica, mas sem fugir da ideia principal. Assim é com a pesquisa do Maruki. Sua verdadeira intenção com essa pesquisa não é totalmente clara até o momento em que conhecemos o seu passado e sabemos tudo o que ele viveu para ter tais pensamentos. Sendo assim, passada como uma pesquisa para curar corações feridos por boa parte da história. Maruki sente no protagonista um forte senso de convicção e que seu coração é tão forte quanto. Portanto, pede para o mesmo ajudá-lo em sua pesquisa em troca de ensiná-lo alguns truques psicológicos e deliciosos lanchinhos ao fim de cada sessão. Eu aposto que a parte dos lanchinhos foi a mais importante para esse acordo. Conforme vamos avançando em seu Confidence, mais informações o Maruki vai coletando de nós, assim como dos outros Phantom Thieves. E mais sobre a tal pesquisa é citado. Não pense que todas as conversas na sala da enfermaria são por acaso. O próprio jogo deixa bem na cara que todas as sessões com o Maruki foram para ele compreender como ele poderia criar uma realidade ideal para cada um dos Phantom Thieves. Porém, essas sessões vão bem mais fundo do que isso. Suas sessões de terapia são na verdade inspiradas no trabalho psiquiatra de um professor da Pensilvânia, Aaron Beck, que por sinal, com sorte, completará 100 anos de vida em julho do ano que vem. Aaron nasceu na mesma época em que sua irmã havia morrido, o que fez sofrer de um sentimento de insuficiência enquanto sua mãe sofria por um terrível estado de depressão. Com o passar dos anos, ele teve que se recuperar de algum jeito, e foi então que ele trabalhou em uma forma de se curar cognitivamente, alterando sua percepção para não se sentir deprimido devido aos acontecimentos pós-parto. Tal trabalho se desenvolveu até o ponto de Aaron Beck fundar o que conhecemos hoje como Terapia Cognitiva, responsável por lidar com distúrbios e perturbações a partir de três áreas da cognição que Beck acreditava ser o que fazia a pessoa ter depressão. O futuro, o mundo e o próprio indivíduo. Se todas essas três áreas fossem tratadas corretamente, era esperado que o paciente revertesse seus sintomas de depressão e deixasse de ter uma visão negativa e irreal sobre o mundo, tudo a partir de um tratamento de cognição. Agora dá pra perceber como nada nesse jogo é por acaso. Perto de terminarmos o seu Confident, Maruki nos chama para uma celebração por termos ajudado ele durante todo esse tempo, e para anunciar também que finalmente está chegando próximo ao fim da sua pesquisa. Durante a tarde da comemoração, conhecemos Shibusawa, um amigo do Maruki na época da faculdade, e conforme a conversa entre os dois rolava, descobrimos sobre uma garota chamada Rumi, uma namorada do Maruki de alguns anos atrás, que, Embora pouco seja dito sobre ela nesse momento, mais para frente fica bem claro que essa namorada do doutor é muito mais importante e tem total ligação com a pesquisa que ele vem fazendo durante todos esses anos. Deveria um trágico acontecimento no passado, os pais de Rumi foram assassinados, o que levou ela a entrar em um estado de depressão intenso, chegando a ser hospitalizada e não reagindo de qualquer forma a nenhum estímulo desde então. Até que em um dia, durante uma visita do Maruki no seu quarto de hospital, ele menciona os seus pais, e Rumi entra em um colapso causado por um transtorno de estresse pós-traumático, fazendo com que Maruki chegasse à conclusão de que, se sua cognição fosse alterada, ela não sofreria mais com nada disso. Naquele momento, uma voz misteriosa aparece para Maruki, concedendo a ele o poder chamado de idealização, para alterar as memórias de Rumi, fazendo com que ela se esquecesse do que realmente houve com seus pais, e consequentemente, o próprio Maruki. Esse foi o momento em que Takuto Maruki aceitou seu destino, como responsável por criar uma realidade onde todos pudessem ser felizes, mesmo que custasse sua própria felicidade. E após Rumi, Maruki passou a se acostumar com seus poderes, e teve Sumire Yoshizawa como a outra pessoa a qual ele alteraria a realidade para... Até que... No dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, durante a batalha dos Phantom Thieves contra Yaldabeth, Maruki desperta o seu persona pra valer, ao ver o Mementos se fundir com o mundo real, e finalmente consegue amplificar o seu poder ao ponto de não alterar apenas a realidade de alguém, mas de ser capaz de criar uma realidade para todos através do Mementos. Nesse ponto, Maruki já é decretado o vilão principal ao qual enfrentaríamos nos acontecimentos do Royal no terceiro semestre, mas embora ele tenha todo esse potencial, Maruki teve que abrir mão de tudo para poder alcançar tal realização. Podemos ver isso em seu Palace, num puzzle de perguntas e respostas, o qual temos que escolher qual resposta seria mais certa para o Maruki. Acontece que todas as respostas certas desse puzzle são o extremo oposto do que o Maruki de fato fez. A primeira pergunta, por exemplo, em duas situações nas quais você seria colocado, você teria o seu amigo em apuros, e na opção A, você arriscaria aumentar a sua chance de salvar o seu amigo, porém correria risco de se ferir, enquanto na opção B, você diminuiria a sua chance de salvar seu amigo, mas garantiria a sua segurança. Em ambas as opções, o seu amigo correria o risco de não ser salvo, porém em uma delas você seria completamente isento de qualquer risco, enquanto na outra você estaria correndo vários. E a resposta para esse puzzle é a resposta B, entrando em completo contraste com as ações do Maruki, que decidiu se sacrificar para salvar todos em uma realidade ideal. Todas as perguntas seguintes seguem o mesmo modelo, todas elas mostram formas inversas ao que o Maruki tomou como ação, e isso em si já diz muito sobre o personagem, mas uma coisa que fala ainda mais alto é quando chegamos ao puzzle final de seu Palace, o Labirinto do Éden. Neste labirinto, podemos ver pessoas felizes que passaram pelo tratamento de Maruki, flutuando e indo em direção aos céus. É como se elas estivessem sendo enviadas para o paraíso. E fora isso, temos estátuas da Rumi segurando uma maçã na mão, um simbolismo muito forte referente ao fruto proibido. Não é segredo para ninguém que Persona trata de vários simbolismos em cada aspecto do jogo. No caso do Maruki, eu diria que foi a obra-prima do diretor dessa história. Takuto Maruki é o seu nome. E Maruki, escrito com os kanjis de perfeição e felicidade, tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui agora. Outro aspecto importante em seu nome é que o kanji Ki de felicidade também tem a mesma pronúncia do kanji de árvore. Exatamente a primeira coisa que vemos quando chegamos ao Jardim do Éden em seu Palace. Quanto ao Takuto, o mesmo é escrito com o kanji de pessoa. Juntando o que já sabemos do seu outro nome, é quase como se ele fosse o homem perfeito que levasse a felicidade a todos. O homem perfeito que namora a Rumi, a mulher que vimos segurando o fruto proibido no labirinto do Éden. Seria coincidência demais se não fosse um claro simbolismo a história de Adão e Eva. Mas as coincidências não acabam por aí. Na verdade, elas só estão começando. Quanto ao que já descobrimos pelo seu puzzle de perguntas, Maruki se sacrificou por completo para dar felicidade a todos. E o seu nome tem mais um significado por trás disso. Maruki pode significar também a inexistência de felicidade, pois Maru significa círculo, assim como zero também é visualmente. Pra falar a verdade, Maru significa muito mais algo como círculo do que perfeição. Mas devido todo o contexto da história e do plot do personagem, você consegue chegar à sua conclusão de que círculo é uma figura perfeita, uma figura geométrica perfeita, assim passando a mesma intenção para uma Ruki. Ki, nós já vimos ser felicidade. E o kanji de pessoa em seu outro nome, nos leva à conclusão de que ele é a única pessoa que não possui felicidade. O zero felicidade. Maru Ki. Isso também fica claro quando você coleta a sua Will Seed, a Will Seed of Sorrow, a qual, ironicamente mostra que o pecado o qual Maruki representa é o da tristeza. Ainda falando como Maruki se enxergava como Adão, o seu personagem final, Aaron Cadmon, que traduzindo seria algo como o Homem Primordial ou o Primeiro Homem, é uma versão completamente diferente ao Adão que Maruki é. Na Kabbalah, Aaron Cadmon possui diversas interpretações metafísicas e filosóficas, sendo um ser sem imagem alguma, um ser antropomórfico, uma entidade para uma criação de reinos teológicos ligados a Seferoth, ou até mesmo, uma vertente mais ligada à Kabbalah Judaica, em que ele é uma figura gigantesca, com mais de 150 km de extensão vertical, sendo um andrógeno inerente de conceitos como o sexo masculino ou feminino, o qual, a partir da divisão de Aaron, teve-se tais concepções. Esse último sendo, então, o mais próximo ao que nós podemos ver visualmente, pelo menos, de como Aaron Cadmon é, dentro da história de Persona 5 Royal. E é contra esse monstro colossal que nós enfrentamos por último, em uma batalha que mostra o quão convicto Maruki está na sua realidade ideal. Uma batalha em que é visível os seus esforços para trazer a felicidade às pessoas e mostrar que ele sabe o que é melhor para todos. Uma batalha, fruto de anos de pesquisa dedicada solenemente a uma cega visão de um mundo ideal. Chegando ao fim da batalha final com Maruki, um pedido é feito. Maruki percebe o que fez e, como seu último desejo, pede para que Joker acabe com todos os seus arrependimentos em uma briga mano a mano para extravasar a sua raiva. Sem personas, sem armas, apenas com emoções e bons socos. E ao fim disso, a realidade ideal criada por anos de esforço do Dr. Maruki é desfeita. O que você criou é mesmo uma realidade ideal. Mas qual o sentido da felicidade se não há conquista? Vamos dar um fim a isso. De uma vez por todas, Maruki! Maruki! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.